Muito bem, hoje aqui no CSU inicia a vacinação contra a Covid-19 da idade de 60 a 64 anos, até que a gente tiver até um público mais jovem, né? Por exemplo, esse senhor aqui, bom dia, como é o nome do senhor? Tom João de Souza. Senhor Antônio, como é que o senhor se sente nesse momento já querendo tomar a primeira dose? Esse negócio pra gente é uma felicidade, quando ela aparece, pra todos nós, porque do tempo que começaram a campanha pra cá, a gente vê que diminui muita coisa na doença. E essa doença ninguém pode brincar com ela não, que é fatal. Aliás, mesmo lá onde eu moro, eu perdi um com o Pedro, que é 66 anos. O senhor Luiz Menezes faleceu, não deu, né? Não deu pra ele, não. Muito bem, tá aqui mais um senhor aqui, como é o nome do senhor? O senhor Zé da Silva. O senhor tem idade? Qual é a sua idade? A minha idade, eu vou completar 62. 62 já, né? E hoje vim tomar a primeira dose? A gente se sente com uma felicidade, uma felicidade pra quem vai tomar ela. É uma esperança, né? É uma esperança, porque o mesmo eu perdi um ter parâmetro mesmo. Tá certo. A fila tá andando aqui, vamos acompanhando a fila aqui. Tem mais uma senhora aqui. E a senhora, tem quantos anos? Eu tenho 61 anos. 61, qual o nome da senhora? Francisca Irani Soares. A senhora, a senhora mora em que bairro? Eu moro no bairro Aeroporto. Aeroporto, ali na saída da cidade? Na saída da cidade. E eu já tenho a felicidade de receber a primeira dose? Confiando em Deus, que Deus é maior e Deus vai me ajudar. Tem casos de pessoas com Covid em casa? Tem não, graças a Deus. Ninguém conseguiu? Não, graças a Deus não. Muito bem, graças a Deus. A fila tá andando aqui, tem mais uma senhora aqui. Vamos tentar conversar com esse pessoal jovem aqui. Pega aqui, lembra de frente. Meu nome da senhora, bom dia. Zulene. Dona Zulene, qual é a idade da senhora? 63 anos. 63. Mora em que bairro? Armando Lima. Armando Lima. Hoje recebeu a primeira dose. Como é que a senhora se sente nesse momento? Eu me sinto feliz que a gente vai ficar livre, mas só porque eu já dei. Já fiz um exame. Como foi o sintoma que a senhora sentiu? Eu senti muita dor nas pernas, muita coisa ruim, muita agonia ruim, mas eu suportei sozinha, sem falar pra ninguém. Aguentou direito? Aguentei direito, tomando chá de limão e safrão e ar e tô bem. Tá remédio caseiro mesmo, né? Remédio caseiro mesmo. Eu fiz ontem particular e disse, você já deu, graças a Deus. Mas eu tô com medo de tomar vacina. Tá com medo? Eu tenho, sim. Tá apreensiva? Eu tô. Com medo de quê? Da reação? Uhum. Porque acho que não faz medo, porque eu já dei, né? Eu não tô, né? Ela disse que eu não tô, eu já dei, já passei, né? Então já resistiu. Já resisti. Agora a vacina vem pra acabar de imunizar. Ah, meu Deus. Deus permite. Nosso pai tem morrido de gente demais. Muito bem. Obrigado. Tá aqui, mostra aí, Guilherme. A fila vai andando, pode mostrar devagarinho. As pessoas vão botando as cadeiras, vai até lá. E a fila tá andando, vai até lá dentro, né? No CSU. Muito bem. Agora aqui já na parte interna, ó. Algumas pessoas ainda de pé. Aqui já é praticamente a reta final pra chegar aqui nesse ponto, que é o local da vacinação. Vai mostrando aqui. Muitos profissionais da saúde trabalhando na linha de frente. Me acompanha aqui, Guilherme. E, inclusive, tá aqui, ó. Primeiro procedimento é aqui onde é preparada as doses, nas seringas. Tá aqui as enfermeiras fazendo o preparo. Hoje tá tranquilo aqui, né, gente? Bom dia. Tá tranquilo aqui hoje? Tranquilo. Graças a Deus tá indo bem. O nome da senhora? Suzy. Enfermeira Suzy. Já entrevistei a senhora lá no... Ali na parte de cima. Hoje tá tranquilo? Graças a Deus tá tranquilo. Tá tudo correndo muito bem. Hoje a fase 60, 64. Exatamente. A próxima etapa já tem um cronograma? Ainda não, porque a gente vai depender do dia de hoje. Muito bem. Não vou nem perguntar a quantidade de doses, porque fica difícil, né? Fica. Fica difícil, porque a gente tem os pontos distintos e aí a gente, pra controlar, fica mais difícil. Tá certo. Obrigado, então. Tá aqui, ó. Primeiro é feito aqui a... Vamos dizer, isso é uma espécie de... Registro, né, da pessoa. Tá aqui uma senhora, já recebeu aqui, já tá com algodão no ombro aqui. Doeu a picadinha? Bom dia. Com certeza. Mas é uma dor que dá pra suportar. Não doeu, não. Muito bom a vacina, né? Deus abençoe que dê tudo certo pra todos nós. Qual é a dor da senhora? Maria Luísa. Você não mora onde? No Barra Amandolim. Amandolim. É a região aqui que atende o CES? É, com certeza. A expectativa, teve algum caso na família? Na família, só em São Paulo. Aqui no Piauí, não. Aqui não. Só em São Paulo. Teve no meu irmão e na minha sobrinha. Mas que reside em São Paulo. Resolveu tudo em casa, graças a Deus, já estão bem. Já ficaram bons. Espero que vá servir, que vá servir pra todos nós, né? Viver mais, se Deus quiser. Muito bem, obrigado. Tá ali mais um senhor que tomou ali uma picadinha do bem no ombro. Inclusive os parentes fazendo justamente esse registro, né? Então tá aqui. CSU também está tendo pontos de vacinação no drive-thru. ali naquela via, próximo à praça que fica a Câmara Municipal de Valença do Piauí. Então registro aqui, mais uma vez, aqui na TV Grande Rede. A idade de 60 a 64 anos, aqui no CSU. Imagens de Guilherme Carvalho e Batista Pereira para a TV Grande Rede.